Jovem Aprendiz, meu amigo, eu quero salientar aqui o projeto que eu acabei de conseguir transformar em realidade, que foi absorver os 3 milhões da merenda que não foi utilizado no ano passado, aderindo ao kit alimentação para as crianças, que no meio dessa pandemia, muitas delas não tem nem o que comer. E consegui, fui o primeiro a fazer o COPL pedindo compra de vacina, consegui, lutei por volta às aulas seguras, é regulamentada pelo OMAS, e tenho feito dezenas e dezenas de projetos, trabalhando bastante para contribuir para a minha cidade, para o nosso bairro, para as nossas pessoas. Mas a dificuldade é muito grande, pelo momento que a gente vive, e o momento econômico que a gente passa é muito delicado, não só em Cabo Frio, a economia sofre com a pandemia, a pandemia vem e embole a nossa economia. Tem muita gente passando fome, sem emprego, dificuldade financeira, muita gente morrendo nos hospitais, isso é verdade, mas a gente tem lutado para trazer vacina, para dar dignidade às pessoas, e principalmente para valorizar o cidadão com a presença. Pônus, muito obrigado, o blog Eterno Aprendiz lhe agradece. Obrigado a você.